Fala moçada, beleza? Tá passando aqui pra vocês hoje o consumo dos garrotes com 25 dias Hoje tá fazendo 25 dias que eles estão aqui no proteinado de alto consumo Quem acompanha do canal já sabe como é o procedimento aqui Um saco de quirela e um saco de proteinado Já tinha um proteinado aqui de baixo consumo Aí eu misturei um saco de quirela nele pra eles consumirem mais Eu vou tá passando o consumo deles hoje aí pra vocês Hoje tá fazendo 25 dias Nesses 25 dias eu comei 4 sacos de quirela e 4 sacos de proteinado Aí tá dando faixa aí de 600 gramas por dia de proteinado que estão consumindo Aí como todo mundo sabe aí com 30 dias vão tá passando eles na balança aí E vão tá fazendo os cálculos do ganho de peso e os gastos que nós fizemos Pra saber o lucro O garrotado tá bem bonito O espaço já deu uma parada de brotar mas Estão mantendo o peso parece Vou virar aqui e vou mostrar um pouco dos garrotes pra vocês Vê moçada como é que tá a garrotada Bem cheia ó O bruseirazão aí Aquele dia eu pesei o que tinha ficado pra trás Cresceu 10kg parece em 27 dias Olha o magrelão aí Esse aí também ficou da outra carga pra trás Mas eu acredito que esses aí que já estavam no pasto com proteinado vai ter um ganho melhor Aí ó Fiz uma mistura hoje Mas esse aqui eu não tô contando não Aí eles estão consumindo aí 600 gramas Não é bem exato não mas é por aí afora Mas aí no final do mês não tá fazendo certinho aí os ganhos deles Quanto que eles consumiam Tudo certo Aí ó Tá bonito a garrotada Vamos ver os ganhos deles aí Já tá na sombra Já tá bem quente aqui Aí a área de descanso deles aí Um pé de acerola Perturbar eles aqui um pouco pra vocês verem Aí ó Como é que tá Bem cheia mesmo Olha os outros Garrotada boa hein Se Deus ajudar Que der pra botar ela no coxo aí vai Eu acho que vai ter um bom resultado Ainda tá cagando a mola ainda Ó Como é que tá cheia Bem bonito Deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando aí Vocês estão achando que ela tá desenvolvendo bem Vocês que já acompanharam os vídeos anteriores aí Vocês já Deve ter uma base aí no olho aí Eu tô gostando Tô achando que elas estão bem bonitas Mais um pouco ali embaixo Vou tentar filmar ali pra vocês Bastante sombra aí Os pastos aí Mas eu gosto de ficar por aqui ó Por perto aqui da cocheira Um lugarzinho aqui fresquinho Tocurão aí É meio fraco Mas tá bonito também E é isso aí moçada Fazendo um vídeo aí curtinho aí Só passando pra vocês aí A quantidade de consumo Que eles estão tendo aí Nesses 25 dias Quando fechar os 30 dias aí Nós não vamos tá passando eles na balança aí Fica atento aí no canal aí Se inscreve Deixa o like aí Pra vocês não perder os próximos vídeos aí Já tá saindo a pesagem deles Beleza? Beleza?